Hoje estamos visitando os estúdios Fly Audio e Marquise 51 para trocar uma ideia com os técnicos de áudio e saber como funciona a gravação de um som de uma banda. Vamos até o Marquise lá. André é um técnico de áudio, ele tem que ser necessariamente um músico também? Tia, não, mas ajuda bastante se tu for, ou ter conhecimento musical, ajuda muito, mesmo que tu daqui a pouco não seja um baita batera, um baita guitarrista, porque muitas vezes tu te depara com o processo musical, com a história de definir a afinação de um instrumento, definir a afinação de uma voz, ou uma divisão rítmica de bateria. E se tu não entende do que tu tá mexendo, editando, é bem provável que tu tome a decisão errada. Não, eu não sou músico, eu não toco. Faz falta, às vezes, pra algumas funções, como afinação, mas tu no dia a dia tu acaba pegando bastante, né, sobre métrica, sobre, quer dizer, acho que eu não tenho a mecânica de músico, mas acho que a teoria tu acaba, no dia a dia tu vai aprendendo um pouquinho e acaba absorvendo, né. Quando, de repente, chega um cantor, canta desafinado, tu chega e fala pro cantor que tá desafinado, ou tu vai ali no programa e mexe na voz, tem a possibilidade de mexer numa voz ou num instrumento desafinado? Sim, sim, a gente consegue fazer milagres aqui. A correção, ela é uma coisa que é possível, não é o ideal, mas ela é uma coisa que é possível hoje em dia. Claro que tu tenta tirar do cara o melhor que ele pode dar, né, tu tenta forçar aquele cante afinado, mas se tu vê que não vai chegar lá, procura, depois a gente acaba afinando. Claro, tem um limite, né, e nem sempre é verdadeiro o disco que tu escuta. A possibilidade de se gravar em dois canais nem sempre foi uma realidade. Músicos como James Brown, Ray Charles e mesmo os Beatles fizeram essa transição em suas carreiras, começando a gravar em dois canais, pra logo após disso começarem a gravar em múltiplos canais. Essa técnica foi desenvolvida por Ampex no meio da década de 1950, se tornando somente popular na primeira metade dos anos 60. Em 1995, surgem os primeiros gravadores digitais, ainda com algumas limitações de canais, gravando em fita. Logo após disso, surgem os primeiros softwares, com possibilidades quase infinitas de gravações. Sambísticas, românticas, sou o guardião da arte popular, românticas, sambísticas, levo a... Como uma banda deve proceder indo pela primeira vez gravar em um estúdio profissional? Acho que o cara tem que pesquisar sobre aquilo que ele quer fazer, qual o resultado que ele quer tirar daquele material e conseguir comparar o material que ele tem com o material profissional. E aí com isso ele vai conseguindo equilibrar e ver os próprios erros. Primeiro passo, né? Segundo passo, procurar um produtor. Um produtor, o que eu digo, é uma pessoa experiente que vai te ajudar durante o processo da gravação. Não é o cara que de repente vai fazer todos os arranjos, a gente não pode confundir muito essa história, assim, né? Produtor, arranjador, empresário, dividir bem isso aí, né? É um cara que vai ajudar no processo de gravação e no processo de materialização do teu disco, materialização da tua obra. Uma gravação sem um produtor musical é possível? Sim, sim. Digamos que 60% das bandas que vêm em estúdio não vêm com produtor musical. É um integrante da banda que tá se aventurando e tudo mais. Mas recomendo muito o trabalho de um produtor musical. O projeto fica mais leve, a gente vai direto ao ponto. Procurar um produtor vai fazer tu dar uma pulada em alguns erros que são recorrentes na galera que tá começando, né? E tem um resultado melhor com isso, né? Prestou atenção nessas dicas importantes sobre gravação musical? Então, quando for gravar o som da tua banda, consulta um produtor musical, um bom técnico, um bom estúdio, pra conseguir chegar naquele som que tu quer. Tchau, 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 tchau.